Se eu fosse a sua e não me ajura Esquatro anos e me daria Pra me tornar sua Maria Uma canção, um cantarinha Minha resposta que ouvi A mais pena e menos dia Foi roubar pra mim Minha história, sua e poesia De outro Se eu fosse a sua e não me ajura Esquatro anos e me daria Pra me tornar sua Maria Uma canção, um cantarinha Minha resposta que ouvi A mais pena e menos dia Foi roubar pra mim Minha história, sua e poesia Minha história, Jesus Minha história, sua e o mor recess Minhaória pra mim Minha história, sua e poesia Mostra strata, sua e poesia erstos artes Minha história, sua e poesia Minha história, sua e poesia Dois milha Com promessa nem perdão O vai e já já te banjo Da conda será sua Maria Cheve e já já